Olá, eu sou o Nelly, e hoje vamos para mais um vídeo, e hoje eu vim no chat shop comprar o meu hamster, eu só não gravei o vídeo comprando as coisas assim, mas agora eu vou gravar, beleza? Agora pessoal, a gente vai lá ver o meu hamster, beleza? Lá na parte de rodo, então bora lá. Olá, estou de volta, e eu já escolhi o meu bichinho, e escolhi o meu, que é o seu nome, hamster lá, na copa de 2018 na russa, e agora a gente vai lá no moço para ver o meu hamster, só que não dá para ver ele, e agora que já está na caixa, valeu! Bom tempo pessoal, e agora nós vamos ficar naquela caixa ali, ó, cheio de furinho, o moço mostrou todos os cuidados do bichinho, beleza? Vamos lá ver, agora eu vou lá ver. Vem, gente. Meu amor, coitado. Tá, só para mostrar. Você está feliz? Sim. Sim. Olha aqui, ó. Você já sabe o nome dele? E o nome dele vai ser Pipoca. Pipoca? Ele é pequeno. Tá bom. E esse pessoal, são os irmãozinhos deles, e eles estão dormindo. Eu só levei dois, porque minha mãe não deixa, porque é difícil de adaptar. E eu só queria um, que é um que já é muito fofinho, aí eu ia morrer de profundidade. E agora vamos cuidar, né? E agora vamos cuidar. Quando chegar em casa, a gente vai parando na gaiola, né? Beleza? Cheguei em casa e eu mostro ele. Valeu!